Música Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O presidente Santana Guarulhos está indo embora O povo não quer ver Alagoas não, hein? Vamos lá, então vamos lá, boa noite Boa noite Beço lá, Alagoas está aqui para apresentar para os senhores agora o Reisado Alagoano Que vai iniciar com sua marcha de rua Reisado de Alagoas Viva essa vez Música 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 Música